Hoje, aqui no Mundo dos Animes, eu vou mostrar como eu me tornei o Izuku Midora e usei o poder do One for All. Então, seja todos bem-vindos a Minecraft Animes. Bom, rapaziada, aqui estou eu em mais um dia no Mundo dos Animes. Bom, recentemente eu consegui pegar o modo do Naruto e o Pá no máximo, assim liberando o poder da Raposa de Nove Caldas. Mas eu não achei esse poder tão poderoso, não. Até porque eu perdi uma batalha contra o Itador e Sukuna. Ah, estou sentindo o menino. Ah, é sério que você já chegou usando expansão de domínio, cara? Ah, óbvio, né, cara? Está preso aí em cima. Então, se for papelar, eu vou usar... Nossa, não dá. Não dá, eu vou ter que voltar para a minha casa, cara. E bom, hoje é o dia que eu quero estar fazendo outro personagem. Mas eu vejo que a nossa vila está evoluindo muito bem. Até porque o Gabs fez a casa dele aqui, também guardou umas ovelhas e fez essa mini plantação para nós. Então as coisas estão evoluindo bem. Mas o meu foco de hoje é fazer um personagem muito forte. Estou falando nada mais, nada menos do que Izuku Midoriya. Com o seu One For All. O craft dele é um pouco difícil, porque você precisa de mística, energia e a orb do herói. A orb do herói se faz com o cabelo do Deco, energia orb e várias energias de guerreiro. E a energia mística se faz com energia e o soul fragmento. Eu acho que aqui, para esse meu baú, eu devo ter quase tudo para fazer, porque olha o tanto de itens. E, oxê... Surgiu um ladrão aqui? Ô, meu parceiro Drank. E aí, meu amigão? Mano, o que você está fazendo no meu mundo, cara? Ô, então, eu vi aberto e entrei. O que acontece? Eu entrei porque a Adon é muito da hora, tá ligado? Muito legal. E o que pega? Eu entrei aqui no seu baú, vi uns negócios... Ah, você não roubou nada, né? Não, esse aqui não. Roubeu lá de fora. Ah, lá de fora é do Gabs, mano. Ah, então é isso, velho. Tá pra fora, mas não tem dono, né? É, você tem razão. Mas, ô, Drank, aproveitar que você está aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, mano. Calma aí, só preciso de uma capa do Rengoku, mano. Porque eu estou sem roupa. Eu estou vendo vocês tudo com roupa e eu estou me sentindo feio. Valeu. Ah, agora você está como? No trip, hein? Opa, tá ligado, né? Não, gostei. Mas, então, Drank, você vai ficar vivendo aqui nesse mundo, cara? Vou, eu quero ser... Quero jogar essa Adon aqui e ser forte. Ah, a gente também está com o mesmo objetivo. Se você quiser, tipo, fazer a sua casa aqui perto, a gente vai fazer uma vila, mano. Você vai fazer uma vila? Me fala onde vai ser pra eu ficar longe, tá ligado? Aqui, você vai dar nossa vila gelo miserável. Estou brincando, estou brincando. Ah, da hora, mano. Eu vou fazer aqui também, então. Tá, você chegou agora no mundo. Se você quiser ajuda em alguma coisa aí e tal, você... Pô, pode entrar em casa. Então, eu vou precisar. Tá, o que você precisa? Essa Craft Table aqui é a própria da Adon, né? É, é com ela que você faz os modos. Faz outra pra você aí e deixa essa aqui comigo. Tá bom, tá, tá. Caramba, afogado, né, mano? Você já está com essa roupa aí sua de bandido aí e eu não vou falar mais nada. Mano, então, eu quero fazer... Uh, louco, eu consigo fazer aqui. Como é que faz só o fragmento? Eu preciso de Dark nesse fragmento. O que é isso? Mano, eu tenho tudo. É que, tipo assim, cara, cada fragmento, cada coisa é de algum mob, tá ligado? Nossa, você já pegou tudo e eu ia usar esse daí, tá bom, mano? Eu ia usar? Tá, vai, pode pegar, vai. Bom, eu tirou uma dica. Aproveita a luz da noite, tá ligado? A luz do luar, onde você consegue farmar muito. Tá, a luz da... Ah, tá, 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 tá. Entendi, entendi. Então, eu tenho que aproveitar o máximo a noite pra poder farmar. Sim, é isso aí mesmo. Beleza. Ah, eu vou embora. Vou deixar você aí, devorou? Não, calma aí, eu preciso de um... De outro favor. Qual favor? Ahn... War orbe. Nossa, a orbe do guerreiro. Você tem que fazer isso daí, cara. Putz. Ah, tá, consegui, consegui, consegui. Você já conseguiu fazer a orbe do guerreiro? Aham. Perfeito, então. Agora eu só preciso de Soul Fragment. Mano, eu acho que eu tenho bastante aí também. Ih, você não tem, Crise? Não tenho? Não tem, mano. É, acabou. Vai, acontece, né, mano? Não tô tão rico assim ainda, cara. Vai lá então, mano. É, nóis, falou. Bom, galera, eu praticamente fui assaltado. O cara chegou na minha casa com roupa de ladrão, saiu pegando tudo. Ó, ó lá, vai pegar outra casa, meu Deus do céu. Bom, galera, pelo visto, então, o Drunk entrou no nosso mundo e agora vai jogar. Mas, bom, hoje a gente tem vários objetivos. E o objetivo é fazer o Izukubidora. Pra fazer o Izukubidora, então, eu tenho que fazer essas Mystic Energia, que se faz com Soul Fragment e bastante energia. E esse Soul Fragment... Ah, eu consigo fazer bastante dele, galera. Então eu vou precisar dessas energias aqui. Ainda bem que o Drunk não roubou muita coisa. Nossa, eu consigo fazer só três Soul Fragmentos, mano. Tá faltando essa Darkris Fragmente. É, e eu vou ter que ir atrás. Então o meu primeiro objetivo de hoje é farmar. Eu vou aproveitar que já tá de noite. E vou farmar, né, até porque tá vindo Oni. Tem personagens de Jujutsu aqui também. Oh, e o Jujutsu que dropa esses negócios pretos. Tá, então eu já até sei quem eu posso focar. Então, beleza, eu vou aproveitar todo esse tempo e vou ficar farmando aqui. E vou pegar todos esses drops aqui do chão, que tá dropando bastante coisa. Rapaziada, já está amanhecendo, como vocês podem ver. E eu acho que eu consegui farmar bastante. Bom, eu consigo fazer 44 desses, meu Deus. Mas eu tenho que contar quantos eu vou precisar. Tá, vou precisar de 4, pronto. E eu vou precisar de mais energia dessas. Que se faz com 4 também. Tá, então eu tenho que fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4, se eu não me engano, é 16. É, eu acho que é isso mesmo. Então eu vou ter que fazer mais 16 desse. Pronto, fiz 16. E agora eu faço 4 desse, prontinho. E agora só tá faltando a orb do herói. E essa orb do herói eu se faço com essa energia. A energia orb, que eu vou precisar de uma dessa. Agora eu faço a energia orb, meu Deus. Eu vou precisar de mais 4 desse. E agora só tá faltando o cabelo do Deco. Então eu vou guardar aqui os itens que eu vou usar pro craft, que no caso são esses. E agora pra eu estar conseguindo fazer o meu modo, eu tenho que chegar no nível 30. Até porque eu tô no nível 22. E meu Deus, rapaziada. Eu achei um bicho que ele não pode sair daqui. Esse bicho não pode sair daqui. Opa! Que isso? E aí, meu amigo? Você usa o teletransporte? É, claro, meu teletransporte, né? Calma aí, antes de tudo, deixa eu só fazer isso daqui, cara, que eu não posso perder... Você sabe que ele não se mexe, né? Esse bicho é sério? É sério, cara, ele não se mexe. Tá, mas eu vou marcar ele aqui de qualquer jeito, porque eu só vou saber onde ele vai estar, entendeu? Ah, beleza, mano. Eu tava sentindo a sua energia por aqui e eu queria fazer uma pergunta pra você. Mano, qual pergunta você quer me fazer, Super Saiyajin 3? Então, cara, hoje eu tô em busca de ficar mais poderoso como o Goku e pra isso eu preciso das esferas do dragão. Você sabe como eu posso conseguir? Cara, achando aí pelo mapa, mano. Tinha uma perto da minha casa, só que eu não peguei, não. Ah, por que você não pegou, cara? Ah, sei lá, eu passei por ela e ela não tava chamando tanta atenção pra mim. Ai, meu Deus, cara, isso só complica minha vida, né? Mas tá bom, muito obrigado pela informação, Narutinho. Ah, tá bom, já já você vai ver que eu vou ficar muito poderoso e eu vou virar um super-herói. Ah, duvido. Tá bom então, fica vendo. Ah, beleza então, falou. Ah, falou então. Oxi, ele sumiu. Que cara esquisito. Bom, mas aqui tem o Izuku Midoriya. É com ele que eu consigo pegar o cabelo. Ó, se eu vim aqui, ó. Oi, tem tempo pra treinar comigo? Derrote um Deco. Tem que ser mais de nível 30. Eu ainda tô no 22, galera. Bom, então agora começou a hora de eu farmar o máximo de níveis possíveis. Galera, eu já tô aqui no nível 29 e falta 3 mob pra derrotar. E aqui onde eu tô, tem muitos Oni. Então eu vou aproveitar e vou derrotar todos esses Onis aqui pra tá chegando no nível 30. Então eu acho que esse daqui vai ser o último. E boa, nível 30, galera. E também encontrei uma Esfera do Dragão. Vou pegar ela. Agora eu já tenho nível suficiente pra lutar contra o Deco. Vamos vir aqui e aceitar a missão. Meu Deus do céu. Já vai vir o Deco aqui todo doido. Calma. Vamos soltar o Clones da Sombra nele. Boa. Isso, Clones. Arrebenta o Deco. Tá, vou esperar ele acabar com todos os Clones. Vamos lá. Falta mais dois. Meu Deus, ele acabou com todos. Então eu vou ter que soltar o Hazen Gun nele. Toma, Hazen Gun. Nossa, tô levando ele pra muito longe. E meu Deus, eu tô caindo com ele. Que isso? O bom é que minha vida tá voltando. E ele tá lá na frente, meu Deus. Eu vou atrás dele. Não vou deixar ele fugir, não. Sai daqui. Cara, eu vou soltar meus Clones pra acabar com esses bichos. E agora eu posso lutar contra o Deco. Sai daqui. Esses bichos, cara. Boa. Olha o Deco vindo. Você tá vindo todo pimposo pra cima de mim. Sai daqui. Nossa, ele é muito forte. Eu vou ter que virar raposa. Ele é muito forte. Que isso? Esse bicho é surreal, galera. Eu vou ter que esperar minha fúria subir pra virar raposa. Vou ficar flodando o Clone aqui só pra subir minha fúria, cara. Quanto mais Clones eu usar, mais minha fúria vai subir. Galera, eu até carreguei a minha fúria, mas o Deco sumiu. Nossa, eu não tô achando ele. Bicho, rapaziada. Eu vou ter que spawnar outro, então. Agora eu vou virar a Kurama. Não sou bobo. Nossa, eu tô até mais forte. Que isso? Invoco ele de novo. Boa. Tá, cadê ele? Tá aqui. Nossa, agora é pancada, galera. Agora é pancada. O bom é que a Kurama me regenera um pouco, mas eu acho que eu já vou soltar o Rasengan nele. Toma, esse Rasengan é o mais forte de todos. Toma. Tá, ele tá tomando muito dano. Boa. Que pilantra. Vai, Clones. Por favor, Clones, derrota ele. Nossa, ele vai derrotar um por um, eu acho. O bom é que eu tô só regenerando. Olha isso. Que pilantra. Toma. Galera, ele tá ficando com metade da vida já. Ele tá com metade da vida. Sai. Nossa, acertei ele no combo. Meu Deus. Eu vou derrotar. Eu vou derrotar. Derrotei. Nossa, tá aqui o cabelo. Tá aqui o cabelo. Só que eu vou ter que voltar lá pra cima. Ou não, galera. Eu só buguei mesmo por algum motivo aqui embaixo. Meu Deus do céu, galera. É, o mundo é triste. Você derrota o Deco e buga debaixo de algum bloco. Bom, mas pelo menos eu voltei pra minha casa. Meio bugado, mas voltei. E agora com o cabelo do Deco, eu faço essa Hiro Orb. E desse jeito eu posso fazer o Izuku Midoriya. E agora eu tenho o meu segundo personagem aqui. Se liga, galera. Vamos testar os poderes do Deco. Primeiro eu tenho esse daqui. Toma. Nossa, que da hora. Segundo eu tenho esse. Nossa, é muito forte, galera. O Deco é muito mais forte que o Naruto. Terceiro eu tenho... Nossa, esse daqui é muito bizarro de forte. Eu acho que esse daqui é o meu último ataque. Deixa eu testar aí algum bicho. Vamos lá. Aqui tá tendo uma tretinha. Toma. Nossa, galera. Ô, o Deco é muito forte, mano. Olha isso. Que isso, mano. Eu gostei muito de ser o Deco. Mas, antes de tudo, eu tenho mais uma coisa pra fazer aqui pra vocês, galera. A primeira coisa que eu vou fazer, galera, é um mural que eu desafio todo mundo que tá assistindo esse vídeo a acertar o que é isso daqui que eu tô fazendo. Prontinho, galera. Está feito. Isso daqui é nada mais, nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos, galera. Sim, pra quem comentou que é o cantinho dos inscritos, vocês acertaram. Esse daqui é o mural dos inscritos. E pra participar é bem fácil. Me seguindo aqui no Instagram, que tá aparecendo aí na tela e me mandando algum desenho sobre a série. Pode ser desenho no caderno, desenho no celular, pixel art no Minecraft. Qualquer coisa que seja aqui pro canal, referente à série, eu vou colocar uma plaquinha com seu nome aqui no nosso cantinho dos inscritos. E a segunda forma é um pouco mais fácil, eu diria. Se você se tornar qualquer tipo de membro aqui do canal, você vai ter o seu nome com uma plaquinha colorida, diferente das outras, aqui no nosso cantinho dos inscritos. Então tá feita a nossa primeira coisa. E eu acho que ficou bem bonito, hein? É tipo um mural. É o mural dos inscritos, galera. E eu também vou falar pra vocês que eu aproveitei essas ovelhas do Gabislaw. Até porque antes de começar o vídeo, eu peguei bastante lãs. E agora eu vou subir aqui na minha casa e vou fazer algo que geral já espera. E como eu já sou profissional em fazer, isso daqui vai ser bem rápido até. Só vou ter que pegar só mais um pouquinho de lã. E já era, rapaziada. E está pronto. Finalmente fiz o nosso rosto do Homem-Aranha. E foi desse jeito que eu me tornei o Deco aqui no Minecraft.